Fala galera do Youtube, aqui é o Fabio Fox e hoje o jogo que eu trago pra vocês é mais um jogo de terror o então lançado Little Nightmares, então curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pega o teu bom sound life, senta confortavelmente na poltrona, aperta o cinto de segurança e vem comigo make the ground shake e começou o gráfico o gráfico está bonito um pouco escuro mas a jogabilidade é boa escuridão total aí traz aquele velho fiozinho na barriga como já é de costume em todos os tipos de jogos de terror ah, tem uma luz aquela velha luz no fim do túnel hoje o jogo que a gente vai jogar é o Little Nightmares que traduzido aqui pra gente significa pequeno pesadelo ou pequenos pesadelos tá no plural um jogo fantástico um conto sombrio que te fará enfrentar teus medos sabe aqueles medos de infância tá duvidando tá duvidando bora pra frente que atrás vem bicho tem que ter um jeito de sair por aqui ah, aqui peste RT para segurar deve ser aqui na porta tá, consegui legal show de bola nossa missão como jogador é ajudar uma garotinha chamada Six a fugir de Abokarra 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 é um navio imenso e misterioso habitado por almas corrompidas que procuram a todo momento pela próxima refeição é pelo aqui pelo tamanho aqui dá pra ver que realmente se isso aqui for realmente um navio é gigantesco né é que a Olha o tamanho desse papel higiênico. E tem um cara enforcado aqui ó, alguém se matou, já entendi, deixar essa cadeira pra lá. Ainda não tá do jeito que eu quero não. Galera, você pula com A e quando você vai pegar nos objetos, você tem que apertar o RT, senão não pega aí ó, pula, aperta o RT, se não apertar o RT ela passa direto. Tchau. 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 Little Nightmares é um jogo de aventura single player, em terceira pessoa, cheio de puzzles. Pra quem não sabe o que é puzzles, puzzles são aqueles velhos e conhecidos quebra cabeças, o jogo vem recheado com vários toques de horror, mas tem coisas ai, vamos pra frente que atrás vem bicho. O jogo foi desenvolvido pela Tarsia Studios, mesmo produtora do então famoso Little Big Planet, e foi publicado pela Bandai Namco Entertainment. O game foi lançado em abril deste ano, 2017, para a Microsoft Windows, Playstation 4 e Xbox One. É, eu acho que estou meio perdido aqui, deve ser cá pra trás, quando não se anda pra frente, o jeito é voltar pra trás. Tem muita coisa não, alguma coisa que foi esquecida, alguma coisa que foi deixada de ver no cenário, então vamos procurar, vamos abrir a geladeira, tomar um suquinho, ó, que coisa tá boa, olha onde tá o tegrado da escada pra eu subir, aqui, haha, na geladeira. Vai cair um treto ali, que é isso aqui, minhoca, perpista, ferrou-se. Caiu de novo comigo dessa vez não, farpilha, tchau, tchau. Corre pra frente que pra trás vem bicho. Corre pra frente que pra trás vem bicho, tchau, 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 O que é isso? Ixi, cheio dessas minhocas, lá veio ele, corre criatura Abre A gente derruba logo tudo Abre 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 tem que ser rápido aqui e pula e matei a criatura pulou velho apertei o botão para pular vamos tentar de novo agora foi já está indo, já está indo, já está indo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Entendi aqui. O negócio é passar na hora da sombra. Se não, se essa luz pegar, mata. Eita, deu para se esconder aqui. Esperar um pouquinho, se ir com muita pressa. Tchau. 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 ser fome tadinha bichinha magrinha magrelinha deve tá cheia de fome ó não consigo fazer mais nada agora que arranjar comida por aqui em algum lugar um pedacinho de pão a titia arrumou ali valeu titia deixa eu pegar aqui como é que pega este pão aqui é isso ai pronto parou a fome galera ainda sobre a história do jogo nós jogadores controlamos uma menina de 9 anos de idade chamada six magrelinha vestida com uma capa de chuva amarela ela está presa em um navio surreal que atende aos caprichos de criaturas doentes e poderosas depois de acordar six decide fugir tendo momentos regulares de fome insaciável essa fome que a gente acabou de ver ai né que acabou me deixando sem muito o que fazer no jogo atrapalha né alguma coisa a fome dela para dificultar um pouco o jogo mas a titia jogou lá o pãozinho e a gente crau comeu e enquanto ela foge ela é perseguida pelo guardião do lugar aquele carinha com os braços lá que você viu o cara lá atrás ali na sala escura é o guardião desse lugar ai divertidíssimo galera ta ai um jogo intrigante de gráfico muito bonito e jogabilidade extraordinária e chegamos naquele momento em que todo o vídeo de análise aqui do Fábio Fox a gente pergunta morri xiii vale a pena comprar? vale a pena jogar? bom eu posso garantir que jogar vale muito a pena sim agora comprar eu já não sei para um game de 3 horas ele ta sendo vendido ai por 80 reais para xbox one eu não sei eu acho que eu não sei o preço das outras plataformas mas para um país em crise como ta o nosso ai eu acho que ta meio salgado um pouquinho o preço ai mas vamos te convir que o jogo ta muito bom o jogo ta show de bola ta muito bonito muito bem feito e vai fazendo suas contas ai porque o vídeo de análise do Fábio Fox termina por aqui mas não vai embora continue assistindo o gameplay principalmente se você pretende comprar o game porque o vídeo vai te ajudar a não ficar preso nos quebra cabeças você vai ver por ai pela frente você vai continuar acompanhando o vídeo porque só a análise terminou aqui mas a gameplay continua então você vai acompanhar o vídeo vai ver alguns puzzles ai alguns quebra cabeças que dificultam um pouquinho e podem transformar o jogo de 3 horas em 6 10, 12 então se você vai comprar o jogo não deixa de assistir o restante do vídeo curte compartilha comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito um forte abraço fica com Deus e até o próximo vídeo fui e aí 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 Obrigado.